Estou já há um tempo aí sem estar postando vídeo, alguns amigos aí têm até me perguntado o que aconteceu, que nunca mais eu gravei um vídeo, andei passando aí por algumas dificuldades, meu carro quebrou, meu celular quebrou, e aí eu dei um tempo aí com o canal, mas estamos voltando aí, o que eu preciso falar com vocês é a respeito de um assunto bem interessante. Senhores turistas que vêm ao Guarujá, Guarujá não é a capital, São Paulo, se vocês querem uma cidade como a de São Paulo, fiquem em São Paulo e não venham pra cá. Muitos turistas vêm pra cá querendo manter o seu ritmo de vida que tem em São Paulo capital, esses que moram em São Paulo e vêm pra cá nos finais de semana prolongado ou até mesmo na temporada. Entenda, aqui não é São Paulo, aqui é litoral, aqui é lugar pra você curtir uma praia, tem balada à noite? Tem, tem muita balada sim. Poucos motoristas ubers daqui do Guarujá conhecem a própria cidade, então não fique levando em consideração o que alguns deles falam, dizendo que aqui em Guarujá não tem nada pra fazer, mas também você não pode querer exigir que Guarujá seja igual São Paulo. Ou quer passar no drive-thru, quer que o drive-thru seja igual São Paulo. Quer ir pra um shopping, quer que o shopping seja igual São Paulo. Se você ama tanto São Paulo e você diz que São Paulo é o paraíso, não venha pra cá. Fique aí em São Paulo e viva aí no seu São Paulo, tá? Aqui é lugar de sol, lugar de praia, chove muito também, tem balada, tem barzinho, tem lugar pra ir? Tem! Infelizmente, muito motorista uber daqui não conhece a própria cidade. Eu tava escutando na rádio Bandeirantes, uma madrugada dessa, o próprio locutor falando da prainha branca, falando da praia das conchas, falando da praia do Iporanga, dizendo que é Bertioga. Meu Deus do céu, esse povo não tem geografia. Prainha branca, praia das conchas, praia do Iporanga, praia do sítio São Pedro, prainha preta, praia dos Pinheiros. É Guarujá, meu amigo, é tudo Guarujá. E por incrível que pareça, tem morador do Guarujá que não conhece essas praias. Não conhece Sorocutuba, só conhece o Éden. Não conhece nem sequer o Mar Casado. E nem sequer sabe por que a Praia do Mar Casado chama-se Praia do Mar Casado. Ela chama-se Praia do Mar Casado porque ela, quando a maré está baixa, abre-se um caminho no meio do mar, pro Moisés passar e ir até a ilha que tem lá na frente. Quando é por volta das quatro da tarde, cinco horas da tarde, que a maré volta a encher, o mar se fecha, o mar casa. Então chama-se Mar Casado. Enfim, eu não fiz faculdade de turismo, porém eu amo viajar. E não é possível que uma pessoa como eu, que já viajei pra tantas cidades do país e até pra alguns lugares fora do país, não iria conhecer minha própria cidade aqui em Guarujá. Daqui da Baixada Santista, as melhores praias estão aqui no Guarujá. Porém, tenda, lugar de curtir praia é aqui. Mas agora, se você quer um shopping cheio de gente, um monte de loja, você só vai achar shopping bom lá em São Paulo. Ah, tem uns aqui em Santos, tem uns aqui em São Vicente e Praia Grande. Mas lugar de shopping, meu, é São Paulo. Se você quer fazer compra, é São Paulo. Não fica vindo pra cá, senhor turista, pro Guarujá, com esse pensamento de que você tá vindo pra cá curtir como se estivesse em São Paulo. Você não tá em São Paulo. Se você quer uma balada boa aqui, tem. Tem um monte de lugar aqui pra curtir. O problema é que os motoristas Uber daqui mesmo da cidade não conhecem nada. Aí, como entra um turista no carro, ele diz Ah, onde tem uns lugares bons pra sair? Aí o próprio motorista Uber fala mal da própria cidade. Dizendo Ah, Guarujá não tem nada. Bom, é Santos. Guarujá aqui não tem nada. Senhor motorista Uber daqui do Guarujá não queime o filme da sua própria cidade. Entenda, se você quer dinâmica, se você quer muito cliente, você tem que torcer e rezar pra virem muitos turistas pro Guarujá. Então não fale mal da sua própria cidade. Se você não conhece bem a sua cidade, seja sincero. É mais bonito pra você ser sincero. Dizer, não, eu sou imigrante, eu moro aqui há poucos anos, eu vim do Nordeste pra cá, eu moro aqui há pouco tempo, eu só trabalho, não tenho muito tempo pra conhecer, porque é uma realidade. Guarujá é um estado de São Paulo inteiro, ele é construído pelos nordestinos. Meus pais são nordestinos, eu nasci aqui em Santos, mas meu pai é alagoano, minha mãe é alagoana, meus avós são alagoanos, meus tios são alagoanos, é todo mundo alagoano. Nós entendemos pessoas que vieram pra cá pra trabalhar e aqui continua recebendo um alto número de imigração de nordestinos que vêm pra trabalhar, porque os moleque daqui só quer saber de ficar de esquininha fumando maconha. Aí vêm os nordestinos pra cá, que estão aqui há 10 anos, 15 anos, 5 anos, não conhecem bem a cidade e aí ficam dizendo que aqui não tem nada. Guarujá tem muita coisa e eu fiz esse canal justamente por isso, pra mostrar que Guarujá tem muita praia boa. As melhores praias do litoral paulista, eu posso afirmar, está aqui em Guarujá. Eu não sou de balada, cara, eu sou sossegado, eu sou da igreja, eu não curto balada, mas eu trabalho na madrugada. Eu começo o meu trabalho no período das 11 da noite e vou até amanhecer o dia. Então eu conheço bem a madrugada aqui e aqui tem muita coisa pra se fazer. Coisa ruim, tem coisas ruins, tem coisas mais ou menos, coisas um pouquinho melhores. Mas o grande forte daqui é praia. Se você, seu turista, quer vir pra cá pra curtir uma boa praia, Guarujá é o ideal. Venha pro Guarujá, tá bom? Agora, se você quer manter um ritmo, se você quer manter um ritmo como quem mora em São Paulo, não venha pra cá, fique em São Paulo. Curta seu final de ano em São Paulo, curta seu Natal em São Paulo, a virada de ano novo em São Paulo, não venha pra cá. Agora chega aqui, você entra no carro do Uber e fica, é que aqui não tem nada. É que o drive-thru do Mac aqui demora muito. Deixa de ser cabeça fechada e seja um pouco mais inteligente. Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu Facebook. Se você, turista, quer conhecer uma pessoa que conhece Guarujá de ponta a ponta e vai poder te indicar os melhores lugares pra você curtir em Guarujá, você já tem o seu motorista particular. Você entra no meu Facebook, me chama do Messenger. Não ande com o seu carro aqui. Ah, essa cidade quando tá cheia de carro é horrível. Não ande com o seu carro aqui. Deixa o seu carro na garagem do prédio e chama o Uber. A gente faz um orçamento bom, um precinho bom. E eu vou te levar nas melhores praias. Te levar e te buscar nas melhores praias da cidade, nos melhores picos da cidade. Você vai ver que Guarujá é o lugar top. Aqui no litoral paulista não tem lugar melhor de você fazer turismo. Vem pra cá pro Guarujá e usa o 99 Pop aqui em Guarujá. Só pra finalizar, motorista Uber de Guarujá, seja sincero. Se você não conhece a cidade, chegue pro seu passageiro e diga Infelizmente eu não conheço muito aqui. O pouco que eu conheço aqui é isso, isso e isso. Só conheço até aqui. Mas não fale mal da sua própria cidade. Nós temos que movimentar o turismo aqui. Aqui tem muito lugar bom, mas só porque você não conhece, você fica dizendo que aqui não tem nada. Não comenta essa burrice, tá bom? Dezembrão, janeiro e até o carnaval. Época de ganhar dinheiro aqui em Guarujá com os aplicativos. Seja sábio, meu amigo. E você turista, seja sábio também. Não fica vindo pra cá e fazer perguntas sobre o Guarujá pra outro turista. Turista não entende nada de Guarujá. Quem entende de Guarujá é o morador daqui, o Caissara Verdadeiro, tá bom? Então eu me disponibilizo pra ser o seu motorista particular nessa temporada, tá ok? E aí, precinhos maravilhosos, vou te levar a lugares inesquecíveis. Você nunca viu o Guarujá por esse ângulo, por essa ótica, tá ok? Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário. Compartilha esse vídeo com aqueles que vão vir ao Guarujá, hein? Eu tenho dicas de segurança pro Guarujá, tá bom? Aqui é perigoso. Mas se você souber caminhar, vai dar tudo certo pra você. Você vai ter as melhores férias da sua vida aqui em Guarujá.